Amigos, vejam como são as coisas. Estou saindo por Beira Rio, como saí quarta-feira bem cedinho para ir para o estádio, para ver o Internacional ser finalista da Taça Libertadores da América. O Internacional entregou os doces em seis minutos, ficou fora de final da Libertadores, da próxima Libertadores, porque sendo campeão desse ano já estaria garantido na próxima, e de dois mundiais. Então a sortida do Internacional sofreu, a do Grêmio sofreu também, porque se o Inter classifica para tudo isso, a cobrança seria muito severa para cima do Grêmio, que às vezes até faz bem, mas isso o torcedor não compreende bem. Por isso que o profissional é profissional, o torcedor é torcedor. A gente pontua de uma forma diferente, o que é do outro é ruim. Alguns falam que a atual diretoria do Internacional é a pior da história. Isso aí é mais do que forçação de barra. É uma coisa asquerosa, lamentável, parcial, quase desleal. Um time que é vice-campeão no ano, que é terceiro da Libertadores, ou quarto, como queira, que não existe essa disputa, mas chegou entre os quatro da Libertadores e não foi uma hecatombe. Pelo contrário, foi um time exitoso, formou uma equipe em 2022 que chamou atenção, e em 2023 que chamou atenção também. O Inter vai fazer uma pequena triagem para o ano que vem, independente de quem vá ser o presidente, ou Roberto Belo, ou Alessandro Barcelos, uma vez que o doutor José Aquino, depois de achar que podia concorrer, viu que não iria para o segundo turno, e o Zé Amarante perdeu o apoio do povo do clube, que é o fiel da balança, foi apoiar o Alessandro Barcelos, o povo do clube, e o Internacional, então, tem só dois candidatos. E há quem esteja preocupado, porque ache que esses entendem que esses dois não são suficientes para as necessidades do Inter. Se cercar bem, ser honesto, projetar um Internacional equilibrado para o futuro, isso são obrigações. Em relação ao Grêmio, o Grêmio antes era o Inter focado em Libertadores, agora é o Grêmio focado em Libertadores e o Inter no Brasileiro. Por que será? O Grêmio que era a vaga, direto, na fase de grupos, e o Internacional só o que restou foi o Campeonato Brasileiro. Então, antes era o Inter na Libertadores e o Grêmio no Brasileiro, agora é o Grêmio na Libertadores e o Inter no Brasileiro. Esse é o bom, ou o boom, da relação Granal. O Grêmio tem dúvidas? Tem. O Ferreirinho é a melhor opção para o ataque, obviamente, o João Pedro Galvão, esse não estreou ainda. Mas até o Vina jogou bem Granal, porque o Grêmio cresce em Granais, enquanto que o Internacional amolece em Granais. Vamos ver o que o Inter pode fazer hoje juntando os cavalcos e o que o Grêmio pode fazer de melhor jogando fora de casa. cada um com os seus dramas. E, de novo, vamos dar show na Rádio Granal.